A chefe convidada de hoje tem o seu DNA, uma mistura de libaneses, portugueses, italianos. É enérgica, exigente, agitada. Ela quem cuida do nosso jantar de hoje, Flávia Mariotto. Obrigado pela água. Essa é a minha, aí ó. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. É claro que daqui a pouco a gente vai ter convidados aqui, mas eu quero saber o que você preparou aqui pra gente. É muito colorido. Aliás, assim, a cor tem a ver com a sua cozinha, com a sua gastronomia, é isso? Isso. Eu adoro cor em geral, tanto estou bem colorida, porque cor pra mim é vida. Cor é arco-íris, cor é dinamismo, cor é alegria. Influencia no prato, influencia no... a gente come mais com um prato colorido? Ah, sim, sempre. Esse não é um prato tão colorido, porque na verdade ele é um risoto, é uma inspiração portuguesa, do arroz de pato, mas eu fiz essa versão italiana, com um pouco da Índia, que tem umas maçãs ao curry. Mas em geral, a comida, ela inspira, né? Porque ela abre o paladar. Aqui você misturou, você falou que tem inspiração portuguesa, mas tem um pouquinho do indiano, tem... É. Como que se mistura? Multicultural. Isso aí é conhecer mesmo, é conhecer a cultura, é observar a cultura desses povos. Aqui na minha gastronomia, eu adoro, assim, pesquisar os sabores do mundo. Então, quando a gente pode misturar, por exemplo, a maçã, na verdade o pato sempre harmoniza muito com laranja, porque é um doce, o pato é uma carne mais robusta, mais silvestre. Então, a maçã, o curry, ela dá uma nota que ela quebra um pouco. Eu uso muito fruta na culinária, porque eu acho que quando a fruta vem, ela quebra um pouco e você volta. Então, o paladar, ele vai indo por várias... como na Tailândia, é lindo lá, porque assim, vem... a gente fala explosão de sabores mesmo, porque vem as notas com a picância, com a ardor. É muito lindo, assim. Hoje, como é que... como é que... a gente vai... a gente, olha aí, eu já estou colocando... Quatro mãos. É um risoto de pato com maçãs ao curry, né? É, que assim, eu fiz o mise en place, porque na verdade a gente faz um caldo de legumes. Que sempre com muito... muito vegetal, alho poró, salsão, cenoura, as ervas. E fiz um crispe de couve aqui, que é uma couve assada que eu adoro. Então, é um risoto, que é um pato, que ele fica marinado no vinho. Depois, ele é cozido com ervas, bastante coisa, eu desfio ele. E faço o risoto com o arroz arbóreo mesmo, que é o... o típico italiano, né? Dá pra fazer também, faço... na mercearia do Conte a gente tem um prato, que é o Alisboa Antiga, que é com arroz basmati, é uma outra versão também exótica da versão... Mas esse daqui, pra quem vai fazer risoto, é o que não erra, né? É, exatamente, é. Bom, a sobremesa é uma torta de chocolate da mama com sorvete de limão, calda de damasco. Uhul! Essa é uma torta, obrigado, mami. Por enquanto, tá só a torta, né? O sorvete daqui a pouquinho. E essa torta, assim, é uma torta linda. Eu fazia desde pequena, que é uma torta que ela praticamente não tem farinha. Ela é super saborosa e, assim, toda celebração, Natal, a gente fazia essa torta. E aí, eu trouxe essa torta pro restaurante porque eu amo. E com o damasco, com o sorvete de limão, ela dá um ácido, um cítrico, que quebra o doce do chocolate, mas mesmo assim ela não é muito doce. E o damasco, que ele tem uma acidez que eu acho que no todo fica bem legal, assim, a combinação. O damasco sempre é uma boa, combina bem, né? É, é, muito lindo o damasco. É a cor, né? Que é viva, que é o sol, o amarelo. Bom, a Flávia vai ficar aqui com a gente, vai cozinhando aqui. A gente tem muita coisa ainda pra conversar. Quero agradecer você desde já. Ela assina a cozinha do Condessa Bistrô, que fica na rua Bueno Brandão, 66, na Vila Nova Conceição. Telefone 3842-5149. E lá tem... 5142. 5142, 4, 2, vou falar 4, 9. E aí, só queria falar, assim, a gente tá fazendo 15 anos, a Condessa tem a mercearia do Conte. Festa, debutou, foi linda. E a mercearia tem 25 anos. E agora no Condessa a gente tá fazendo café da manhã, domingo, um café da manhã bem legal, saudável, com tofu, pão orgânico, abacate pro corpo nosso. Precisa de alimento. Tô vendo que é um café colorido também. Colorido, colorido, lindo. Obrigado, Banuji, pra você. Eu que agradeço. Eu que agradeço.